olá pessoal bem vindo ao meu canal aqui quem fala é jefferson bueno é meus amigos um inscrito aí entra em contato comigo perguntando quais eram os softwares é que utilizar alguns colocar nos comentários também com o software que eu uso para gravação de arduino e para fazer o lader nem então resolvi fazer um vídeo rápido aí com vocês aí tá então vou mostrar os softwares é que eu utilizo é claro vou deixar o link para que vocês façam download pedir para que eu fizesse o passo a passo da instalação é porém como já tem esse software já instalado já então não irei fazer esse passo a passo da instalação mas qualquer coisa aí é temos vários outros canais que tratam sobre isso no youtube né que que mostram esse passo a passo que daí também já estaria fugindo muito do contexto do do canal e e também é aquela questão né vocês quem acompanha meu canal sabe que o computador que eu uso aqui para gravar aqui para vocês aqui na bancada é o monstro book ele não tem muitos recursos é um é uma carcaça de notebook reaproveitada que acabei conseguindo recuperar aí para fazer a gravação tanto é que ele não tem nem a tela original dele né ele tem uma tela externa então ele não tem muito suporte ele não é um pc um pouco avançado para esse tipo de coisa mas enfim não estamos aqui para tratar disso irei fazer um vídeo com vocês aí tá ok para a gente poder ver aí o software que eu uso vou falar um pouco pouco de cada um tá ok então vamos lá é bom primeiro aqui vou deixa eu descer aqui a tela acho que ele não vai descer porque tá bom é aqui é o proteus 8 professional né que que utilizo aí para poder fazer as montagens aí simulando é um protoboard né um protoboard né então aqui eu tenho o que eu quero utilizar no caso aqui ele ou se eu quiser usar o arduino ele me dá as outras versões do arduino mas é que não tiver na livraria o arduino que eu quero usar eu digito aqui arduino aqui ele já me deu já qual qual que eu quero utilizar tem o mega tem o nano tem o pro mini tem o uno ok temos aí os embarcados aí que daí que são os simulinos né que também tem aí o mega o nano o uno o SMD então eu tenho esses componentes tá então eu clicar em um aqui para que vocês possam ver no caso eu uso o uno né então tá ali o uno eu dou um ok eu já tenho aqui na minha tela e aí tem o meu arduino aqui se eu quiser deixar ele numa posição aqui para eu poder trabalhar com ele vou deixar um pouquinho aqui no caso aqui se eu quiser fazer um pouco no teclado porque se não eu sou nem aí então aqui eu tenho o arduino já aí para poder efetuar essas montagens ok então aí para que vocês possam ver como que eu utilizo aí o ele já vem que é descrição que ele é um at mega 328 p não que na hora que vocês forem fazer a a programação um lado dele ele pede qual que é o o c e nem que você vai estar ali nele ele sem programação vamos lá pro aqui o ld micro aqui no ld micro aqui eu tenho onde eu posso inserir e aqui os 7 aqui é onde eu vou selecionar micro controlador tá no caso é que ele tem a livraria aí o inventário dele aí ele tem os modelos que eu tô usando eu tenho mega mega lá e depois eu tenho seria os piques né então aí tá toda a versão só tem aqui um at mega que no caso do do meu 1 é o 328 p 328-8 então seria esse daqui daqui que eu preciso fazer se vocês olharem aí o o o clock dele tá em 4 mau mega rediço o cristal e do arduino ele é de 16 então uma coisa que vocês têm que fazer para poder modificar isso Para poder utilizar o Arduino, vocês tem que mudar o clock do processador, que é 16, que é o cristal de 16 MHz Então vocês tem que mudar isso aí no caso de Arduino, que se vocês forem usar o LD Micro para poder programar o Arduino E é claro, é aquelas funções que vocês já viram utilizando, inserir contato, clicar aqui na frente Inserir bobina, né? Então já tem aqui X, entrada, Y, saída Ah, mas e depois que eu for lá, fiz toda a programação em ladder, eu uso o próprio software do Arduino? Não, vocês não vão usar o próprio software do Arduino Vocês tem aqui o software, né? Do... Tá dizendo que já tem um em andamento, que no caso é isso daqui É esse software que você vai utilizar Quando você plugar o Arduino, você vai selecionar a porta que ele criar, né? Para o Arduino No caso ele está desplugado e não vai aparecer nada aqui Ok? Então aqui você vai selecionar a porta E aqui o tipo do Arduino, como ele não está plugado, ele não deixa eu selecionar nada aqui Então aqui, tá? Então aqui ele já está com o Arduino Uno, Atmega 328P E aqui é onde você vai procurar o software, né? Onde você vai dar a busca do software Será feito nessa tela aqui E aí, vamos supor, temos o... Esse aqui é o final? Não Não, eu mandei ver só o final Aí, então aí, aí você carrega o arquivo, né? Aqui é automático, ele preenche automaticamente, vocês não precisam mexer em nada Tá? Esse software é o AVRDuries Então, é o que eu uso para programar ou jogar o software LADDER no Arduino Então, esse aqui é o AVRDuries 2.4 Ok? Então, depois que o Arduino estiver plugado, você clica em programar e faz toda a programação Deixa eu ver se eu acho o cabo fácil aqui E como eu tive que dar uma saída, acabou ficando uma bagunça aqui em cima da mesma Uma bagunça gigantesca É uma bagunça meio grande que eu acho meio difícil Vou encontrar o que eu quero agora Será que seria o cabo USB aí? Para poder mostrar para vocês ele carregando o software, né? Bom, eu acho que eu não, acho não, tenho certeza que eu não vou comprar o cabo agora Tá cheio o cabo Tá, no meio da bagunça aqui é cheio Deixa eu pegar ele aqui no monstrobook aqui Só para que vocês vejam aí ele aparecendo aí na tela aí Deixa eu tirar ele aqui da placa que nós utilizamos ele na última apresentação Que é aquela plaquinha que eu fiz Aí eu plugo, né? O Arduino Vai aparecer ali e tal E aqui eu vou colocar ele na porta que ele criar Vamos ver se ele vai abrir já a porta Não, não abriu a porta Deixa eu sair do software e entrar de novo Aí nós Ele sempre tá dando esse erro aqui no início aqui Mas depois ele aparece Ele é o meu com 3 Tá Já apareceu ele no com 3 Aqui Vamos lá carregar o arquivo de novo Deixa eu ver o final Estou com tudo ali Bom, agora ele resolveu Ele não tá liberando pra eu poder Por algum motivo tá dando algum problema no software agora Só porque eu quero fazer demonstração Ele resolveu não aparecer aí o O Arduino Teria que aparecer aqui E aqui ele não tá aparecendo Deveria estar aparecendo aqui Deixa eu abrir ele direto pela pasta dele Tá vendo que ele tá precisando de configuração Tá bom Acho que não vai dar pra mexer agora Até eu corrigir isso daqui Pra ver o que tá acontecendo Tá Ele deveria aparecer aqui em cima Aqui pra Pra aparecer aqui E liberar aqui pra poder apertar pra programar Mas enfim Só pra que vocês vejam Que esse é o software Que estou utilizando Pra programar o Arduino em Ladder Tá Eu crio o software No LD Micro Compilo ele E depois jogo ele E depois jogo ele Em Reviar Dudes Dudes Então É esse software aqui E aqui Como vocês viram É o Proteus O Proteus 8 Professional Onde eu crio Onde eu crio Os circuitos Onde eu crio o circuito Que nós utilizamos aí nos vídeos Ok Tem a livraria pra Arduino Aí Tá Se eu for lá no inventário dele Eu tenho Todos os Arduinos ali E mais componentes É claro Pra poder fazer os testes E tal E aonde também Eu simulo Onde vocês já acompanharam Né Onde eu consigo dar um simular Aqui E utilizar o nosso amigo Aí Ok E pra poder gravar Eu uso O Canteja Tá Canteja 8 Que estou utilizando ele agora Tá Quem Forneceu isso aqui Foi meu amigo Dantes Aí Do canal Dantes Alves Santana Um Grande mestre aí Também Manja muito Recentemente Ele fez um vídeo aí Pra Arduino Né Então Bem interessante Então é isso daí Pessoal Pra quem Tinha curiosidade De Querer saber Qual é o software Que eu estou utilizando E tal É esse Tá São esses softwares aí LD Micro Enviar Dudes Dudes E o Proteus 8 Tá ok É Deixarei o link aí Pra que vocês Façam o download Desses softwares aí Tá Qualquer dúvida Postem aí Nos comentários Que eu Também Indico os canais Aí Pra vocês poderem Tá Acompanhando A instalação Desses softwares Tá ok Meus amigos Espero que tenham gostado Aí Dessa pequena Demonstração A pedidos Aí De um inscrito Ok Quais eram os softwares Que eu utilizava No caso Os que eu utilizei Até agora Com vocês Foram esses Tá Então Não esqueça De deixar Aquele like Aí No vídeo Tá Quem não for inscrito Se inscreva Quem já foi inscrito É ative notificações Compartilhem aí Com seus amigos Com seus colegas Nas suas redes sociais Que é muito importante Pra gente Então ok Vamos aumentar Esse número De inscritos aí E aí Estamos atingindo Aí 183 inscritos Tá Então Vamos ajudar O colega A enxergar Os mil inscritos Ok Pra que a gente continue Mandando vídeo aí Pra vocês Mostrando um pouco Do trabalho Que eu faço Após eu ter instalado O comando Na obra Pra montagem Consegui falar Com o mestre De obras Do local Porque Quem vai Programar os andares Colocar os imãs E tal É claro Não vou poder Gravar essas etapas Porque seria Imprudente Da minha parte Tá trabalhando Com uma coisa Vamos dizer assim Há um risco Em todo trabalho Tem um risco Eu gravar E trabalhar Ao mesmo tempo Ali com vocês E não prestar atenção No meu serviço Vou mostrar O antes e o depois O elevador Antes De eu começar a mexer E após eu ter mexido No elevador Colocado os imãs Reguladas Paradas Tudo certinho E vou fazer o vídeo Do elevador funcionando Então Que nem eu falei Seria imprudente Na minha parte Gravar Eu trabalhando Dentro de um Pôr de elevador Plugando Os sensores E tal Mas Terei Um imenso prazer Em fazer Esse vídeo Pra vocês Pra quem não Trabalha na área Vê como é o mundo Que envolve Uma montagem De um elevador E pra quem Já trabalha Claro Apreciar O trabalho Do companheiro Na área De trabalho E pra quem Nunca viu Vai ser bacana Isso daí Entender Como é que é Um elevador No estado De montagem E como ele fica Após a finalização Tá ok meus amigos Espero que tenham gostado Do vídeo Mais uma vez Não esqueça De deixar aquele like Compartilhem com seus amigos Nas suas redes sociais Que é muito importante Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo Um grande abraço A todos Fiquem com Deus Até a próxima